Aadis, essa guerra dura desde a era mitológica, mas acaba agora! Aadis, está na hora de acabar com a velha guerra! Aadis, vou te explicar mais uma vez. Não tenho mais nada a te dizer. Por que é que você ainda insiste? Lutem! Aadis! Aadis! Sim, retribuição divina! Agora você me enfrentará! Aadis! Tudo voltará a ser como antes! Lutem! Lutem! Aprendam que amar! Sua menininha arrogante! Cosmos! Acho que não. Cosmos! Atena, o quê? Você é uma deusa. Me diga uma coisa. Por que você luta por esses tolos imprestáveis? Está errado. Humanos não são imprestáveis. Nem são tolos. Nada podia ser mais tolo que os mortais. É por essa razão que nós precisamos de um inferno. Todas as minhas lições devem ser corrigidas pela dor eterna. Não há deusa. Não há deusa. Então existe só pelo seu orgulho. Vou cortar você aí enquanto está. Todos os seres vivos devem morrer um dia. Todos eles serão governados pela morte um dia. Não há deusa. Não há deusa. Resistir é inútil. Cosmos! Esta guerra vai acabar. Com a minha vitória. Ganhou! Vencedor! É muito claro pra mim. Eu sinto que... Eu cresci como deusa. Eu não devo ser um estorto para os cavaleiros. Não há deus. Pode haver um homem que passe pela vida sem matar um único inseto ou colher uma única flor. Até o mais benevolente dos cavaleiros peca às vezes. Então a própria existência dos mortais é o pecado deles. Não. Humanos vivem as suas vidas só isso. Na morte, eles pagam por todos os seus pecados. Mas... Puni-los em vida por seus erros? Hades... Você está muito errado. Nós pensamos de formas muito diferentes. Nunca concordaremos. Não há mais sentido em discutir. Agora morra. Sacrifique-se pelos seus amados mortais. Saori! Saori! viver por todos aqueles que te amo por favor a pena o tempo que você gastou com os mortais a deixou tão tola quanto eles é gasto deu sua vida para te dar uma chance mas você a deixa escapar enquanto soluça pela morte dele e que tudo é esse pegaso por morrer por uma tola como você antes você não sabe nada sobre o amor o que sim talvez pela perspectiva de um deus os humanos seja uma raça tola mas os humanos sabem o que é o amor acredite todos os humanos e por amor eles podem fazer as coisas mais incríveis e elevar suas forças um deus como você que não entende nada isso é sobre o amor não tem o direito de julgá-los a deus está na hora de acabar com a velha guerra nenhum humano jamais poderá desafiar um poderoso deus como eu acho que não isso é tudo que tem a dizer muito bem então veja quão inútil é o seu amor perante a morte não permitiremos agora me dê um aumento de cosmo atena cuidaremos de você cuidaremos de você cosmo desista desista a deus você não pode vencer isso ainda não acabou ainda não atena atingirei seu coração por essa lâmina será o fim atena deus a atende qualquer energia que eu tenho é toda sua suívia obrigada o que eu sei todos estão fazendo com seus cosmos atena atende atende todo nosso cosmo É seu, no báculo de Ni, a deusa da vitória. Sim. Me adoro. Acredito nisso. Muito obrigada. Não acredito. Eu sou o Hades. O cosmo desses velhos. Ganhou! Vencedor! Hades, você não tem nenhum direito de julgar a humanidade. Eu devo me acostumar com esta armadura. Enfim. Nós destruímos Hades. Olhe, Seiya. Olhe. Nós ganhamos. Será esse o fim? Mas eu sou um deus. Não posso ser derrotado aqui no meu próprio mundo dos mortos. Eu não posso acreditar. Se eu for realmente destruído, esse mundo dos mortos acabará desmoronando comigo. O Inferno e o Elísios também. Atena. Você e seus amigos serão engolidos com sua completa destruição. Pode ter ganhado a batalha. Mas uma coisa que nunca poderá é ganhar a guerra. Atena. Atena. Você é uma divindade como eu. Mas você não consegue ver o óbvio. O amor e a chamada beleza que os mortais criam. Tais coisas não passam de ilusão. Ninguém pode ver o amor. Então, quem iria acreditar que ele existe? Como eu fui tolo. Hades. Olhe e escute. Verá o que eu vejo. E escutará o que escuto. Eu escuto o verso alegre dos humanos que estão vivos e com o poder do amor. Eu vejo a luz de esperança em seus olhos. Venham. Vamos voltar. Voltar ao mundo de luz. Um mundo de amor e de luz nos espera. Um mundo de amor e de luz nos espera.